Bom dia, meu nome é Maria, mas sou conhecida por Linda. Gente, eu tô passando por aqui pra pedir ajuda sobre pessoas que praticam racismo, né? Eu tô passando por um momento bem difícil, um momento triste, vergonhoso, né? Eu acordei hoje pela manhã, quando eu abri o celular eu vi um áudio que me deixou revoltada, me deixou triste por saber que existem pessoas que pensam tão mal, pessoas que têm um sentimento tão impuro como esse rapaz. Eu tô nas redes sociais, gente, como uma negra, cê é vergonha, como uma negrinha que merece ir pro tronco, como uma pessoa que não tem critério nenhum. E o que me deixa mais triste é saber que essa pessoa, ela é de carne e osso, ela é feita da mesma matéria que o negro, né? Isso tá me deixando, como é psicológico, muito, mas muito afetado, porque eu peguei trauma até de abrir algo no meu celular, né? Foi muito horrível ver a cara dos meus filhos, a tristeza deles olhando pra mim e vendo o quanto tem pessoas insensatas, pessoas insensíveis. Pessoal, essa mulher que esse rapaz fala, esse agrauto fala sobre negra ir pro tronco, negra cê é vergonha, uma negra que tem que levar 20 chibatadas, eu não vou falar pra vocês os palavras que ele falou, né? Porque isso, isso tá me deixando acabada. Mas, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que tá difícil, eu não vou repetir o que ele falou, mas tá nos áudios. Eu peço, eu peço, gente, humildemente, e o gente ajuda, porque isso tá me matando. Eu tô desmoralizada demais, eu não tenho coragem de sair na rua por causa desses áudios, porque tem uma parte dele que é pior do que esse racismo de ser ser vergonha e de ser negra. Porque quem me conhece sabe do meu caráter, eu sou negra, mas tenho meus filhos, sou batalhadeira, eu trabalhei a minha vida inteira na reciclagem, não dependo de ninguém assim pra sobreviver de política nem de nada, o que eu tenho é pouco, mas é meu. Eu achei que você se manifestar e falar que você apoia outro político não era uma questão de você passar por essa humilhação que eu tô passando. Tá doendo muito, eu não tô muito bem, eu não pensei que um dia na vida, com 40 anos, eu fosse passar por uma vergonha dessa. Se vocês escutarem esse áudio, eu ia entender o que eu tô falando. Desculpa, gente. Eita, menino. Bom dia a todos. Rapaz, tô assistindo aqui todos os áudios, todos, todos, de um por um, porque ontem eu não tive tempo. Aí, tô vendo agora todos. Aqui na Serra do... Serra do João Paz, aqui em cima. Aí, os cabos não chegaram ainda, eu parei aqui no trato, eu tô assistindo todos os áudios. Eu acho que é bom esses áudios. Pensa.